Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a mais uma live, hoje é uma live maravilhosa, como todas as outras, né, óbvio, né, mas essa é mais maravilhosa ainda, porque eu vou dar boas-vindas para os meus alunos novos que estão chegando no curso da Confeitaria Sem Drama 2.0, né, estou muito feliz, meus alunos participam aqui ao vivo, às vezes participam depois das lives também, é importante dizer que eu estou muito feliz, né, com essa nova turma, e para avisar vocês também, antes de a gente começar com essa live, que olha só, você está indecisa aí, ó, já tem 82% das vagas preenchidas, tá gente, então assim, corre que está acabando, então assim, depois não vai chorar, não adianta chorar e não for não, tá bom? Então, antes de a gente começar, eu vou falar isso, porque para mim, ó, minha felicidade, eu fico muito feliz, eu vou agora carregar minhas alunas no colo, até elas conseguirem fazer bons confeitados perfeitos, e para mim é uma felicidade muito grande fazer parte a transformação da vida desses meus alunos, né? Vocês sabem que é que eu transformo realmente a cozinha na casa de vocês em um negócio lucrativo, então é indo do zero mesmo, daquele bolo feio, torto, que está com todo mundo acostumado a fazer, é parar daquele bolo feio, torto, aí até um bolo confeitado perfeito conseguir um faturamento aí de 5 mil reais por mês, né? Isso aí é um faturamento mínimo, porque os alunos já começam a fazer isso, né, quando já começam a fazer bolos confeitados. E aí, gente, aí é, como as alunas falam, né, que o meu curso vai além, né, então assim, é uma confeitaria não só de bolos confeitados, é muita coisa mesmo, o céu é o limite, com a palavra mesmo dela, que elas usam, né, reação ao meu curso. Então, quero dizer para você, que está pensando aí, então corre para clicar lá, para fazer parte dessa turma, e vou dizer também, antes de a gente começar, que tem muita gente que está me perguntando no direct, né, mandando mensagem para mim, a respeito do parcelamento inteligente, né, como é que é o nome, parcelamento inteligente. Que é o seguinte, gente, parcelamento inteligente não usa o limite total do seu cartão de crédito, tá? Então, com o valor do curso, você vai pegar o limite somente da parcela. Todo mês ele vai descontar 116 reais lá, e não vai ocupar o limite do seu cartão. Olha que beleza, tá vendo? Tem gente que tem limite pequeno, eu sei que a situação, né, às vezes está difícil, então assim, o limite não vai ficar ocupado. Você vai poder comprar outras coisas, e todo mês vai ficar lá, só 116 reais que vai pegar do seu cartão. Tá bom? Você vai dividir em 12 vezes, você consegue. Se dividir em menos, é só o valor da parcela que vai pegar o seu cartão. Tá bom? Então, assim, uma boa notícia aí, que eu sei que muita gente está me pedindo, ah, Vanessa, eu não tenho esse limite todo, meu limite está ocupado, eu comprei um monte de coisas. Então, assim, fica tranquilo, porque todo mês você vai ficar lá pingando. E eu vou te falar que hoje, além de a gente montar esse bolo incrível, eu vou mostrar para vocês quanto é o custo do bolo. Eu vou falar, eu vou revelar o segredo do custo do meu bolo, e quanto que eu vendi esse bolo no Rio, e quanto que vocês podem vender usando a minha massa lucrativa, toda a técnica. Eu ensinei para vocês também, na maratona, né, e sobre as receitas lucrativas pelo custo. E aí, a diferença. Por que eu falo que o meu método é eficiente que você consegue faturar? Porque são receitas realmente lucrativas. Então, eu vou revelar todos os segredos no final da live. Então, quem quer saber quanto que é o bolo, quanto que você pode vender, quanto que você vai ganhar, no final a gente vai falar do dia, eu vou falar tudo passo a passo para vocês, como é que faz isso, tá bom? Para vocês entenderem um pouco mais como que dá para ganhar 100%, 200%, 300%, 400%, até 600% em cima do bolo, que eu vou montar aqui com vocês, tá bom? Então, vamos lá montar esse bolinho. Sem dúvidas sobre o custo, sobre a técnica, sobre tudo que vocês quiserem na área da confeitaria, é só falar que eu vou responder para vocês, tá bom? Então, vamos lá, gente. O que eu vou fazer aqui hoje? Vou fazer o seguinte. Eu já peguei o bolo, eu já passei a cobertura nele, porque eu deixei ele gelando, porque eu já vou usar o Butter Queen, tá? Quem não sabe, eu trabalho no meu curso, as alunas têm acesso ao Butter Queen, ao Chantininho e ao Ganache como cobertura, tá? Todas as três coberturas, as alunas aprendem lá. Então, assim, até o Chantininho, a gente está sempre atualizando, a gente está subindo, sempre está subindo coisas novas, né? Então, assim, todas as técnicas que eu ensino para vocês aqui, que eu mostro para vocês aqui, as alunas têm acesso ao curso, receitas e métodos de preparo de todas essas receitas, tá bom? E hoje eu escolhi o Butter Queen, mas essa técnica pode ser usada também no Chantininho e no Ganache também, do mesmo jeito. E no final da aula, eu vou falar por que pode ser usado também e qual a diferença de uma para a outra e o custo, tá? Porque eu sempre falo que é importante a gente ter produtos que atenam todos os clientes que chegam até a gente, né? Porque hoje em dia, o cliente perde o orçamento e o que acontece na maioria das vezes? Ele vai embora, né? Ele diz que vai pensar, vai falar com o marido e só não dá nem notícia. Quando você pergunta para ele e aí você pensou, ele faz que nem te viu, que nem te escutou, né? Então, assim, quando você tem produtos que realmente você consegue agregar valor e conseguir um valor mais acessível, um produto mais, um preço mais, mais em conta para o seu cliente, você consegue atender esse cliente que não tem um potencial, né, aquisitivo melhor para poder pagar um bolo mais caro, ou não quer mesmo um bolo de festa mais sofisticado. É um bolo mais simples, você consegue atender tanto esse cliente quanto o cliente que quer um bolo mais sofisticado, um bolo mais composto, com recheio mais caro, que não liga para preço, né? E já conhece o seu trabalho, já confia no seu trabalho, não está muito preocupado com isso, sabe que o seu produto é de qualidade. Então, assim, é isso que eu vou falar com vocês, por que dessa diferença e por que eu ensino isso para os meus alunos, né? Por que, como eu falo, eu podia estar hoje aqui e continuar vendendo bolo como eu sempre vendei. Vendei, ó, mas eu sempre vendi. Então, o que acontece? Hoje eu ensino tudo porque transformou a minha vida, né? E para mim é um prazer imenso para poder compartilhar todo o meu método, toda a técnica que eu construí na minha vida e transformo isso para os meus alunos. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho disso, né? Um pouquinho mais desse método, mais aprofundado a respeito de preço, de valor desses boles, tá? O que é tão importante no meu método, assim, para você conseguir acelerar seu faturamento, tá bem? Então, vamos lá pegar esse bolo lindo e a gente começar a decorar e a gente vai conversando sobre esses assuntos também, que é importante vocês saberem, tá bom? Vamos lá, vou pegar o bolo, só um minutinho. Cheguei, cheguei, foi rapidinho. Boto na geladeira, gente. Por que eu boto na geladeira? Por que o Body Queen, na hora de você confeitar, é melhor confeitar ele gelado, né? Porque fica mais fácil para você trabalhar. Você consegue tirar os pedaços da manteiga, sabe? O que acontece com o chantininho, você já não consegue. Mas dá para fazer também. Só você tem que ter um mão um pouquinho mais leve, né? Para trabalhar com o chantininho, fazer essa decoração que eu vou fazer aqui com vocês, tá? Mas dá para fazer tranquilamente. Depois de mais outras lives, eu vou fazer a mesma técnica com todos os outros corretores para vocês verem que dá para fazer, é possível, tá? Então, estou só limpando aqui, gente. Eu fiz agora esse bolo, né? Eu coloquei a cobertura nele. Então, ele está sujinho na parte de baixo e eu estou tirando. E o Body Queen é bom, está bem durinho, dá para você tirar, está vendo? Não sei se dá para ver os pedacinhos, que é branco não dá para ver muito bem. Mas dá para tirar os pedacinhos, está durinho. Fica fácil para limpar o cake board, tá? Uma coisa importante para falar com vocês a respeito de cake board, gente. Eu uso esse cake board fininho, tá? Isso aqui é de madeirinha, né? Não, não, é... Talvez eu confundo o nome, né? PV... Não, MDF. Eu confundo PVC com MDF. Mas é MDF, tá? Ele é bem fininho. E o que acontece? Para usar com um bolo leve, de 20 centímetros, 15 centímetros, é ótimo, tá? Mas bolo maior, bolo de andar, não é bom não, tá? Porque ele vai rachar o seu bolo, tá bem? Então, aí compra aqueles tabuleiros da Paré, né? São um pouco mais caros, mas você consegue aí um bolo mais pesado usar esses... cake boards que são mais caros. Aí você coloca para o cliente. Tem gente que pede, né? Fala, ah, eu vou lá pegar o tabuleiro da sua casa. Eu não indico, não, tá? Eu acho assim, se vender o bolo, dificilmente você vai pegar o tabuleiro de volta, tá? O cliente dificilmente vai te devolver. Ele sempre vai dar umas escutas. Ah, eu vou levar, pode deixar que eu leve. Nunca leva, né? Então, assim, bota o preço mesmo, tá? E quando é bolo mais... Bolo menorzinho, de 15 centímetros, 20 centímetros, esse aqui é melhor porque... O custo-benefício dele é muito melhor. Um tabuleiro desse aqui, eu comprava lá no Rio, na escola Brulê, saía por R$5,50, né? Aí tem vários preços, R$4,50, R$3,50, R$5,50. E é bom que é durinho de madeirinha, né? Então, fica bem mais bonito o bolo, tá bom? Então, vamos lá. Meu bolo tá gelado, eu já posso botar a mão nele aqui. Gente, quem quiser tirar o comentário, é só apertar no meio aí da tela, tá? Que os comentários saem, tá? Então, o que que eu vou fazer? Ó, já tá geladinha aqui, eu posso colocar a mão. O que que eu vou fazer? Eu tenho duas cores aqui, tá? Esse tom aqui de um azulzinho, meio cinza, que é um azul vintage, tá? Que eu fiz com essa cor aqui da Mix, tá? Azul vintage. Eu tenho esse tom. E eu tenho esse tom de preto, tá? Todo mundo é o pavor do preto aí, né? Quem é que tem pavor do preto? Quem tem? Porque eu, minha filha, no início, Deus me livre. Eu também recomendo uma vez o bolo preto, nossa senhora. Eu quase cheguei, falei, eu tô querendo desistir desse bolo, tu não conhece esse preto, tu não sai de jeito, tu nem por reza brava. Falei, gente, acabou. Eu vou ligar pra cliente e dizer assim, não dá, esse bolo vai ficar cinza e não vai ficar preto. Não tem jeito. Mas deu no final, deu certo, né? Então, assim, tem uma técnica que você faz pra tingir de preto, que é a que eu vou falar pra vocês, porque eu gosto também de compartilhar essas dicas. Eu uso muito cacau black, eu coloco cacau black, que depois eu coloco a cor preta, tá? Pode ser esse da Mix, que eu gosto muito da Mix, tá, gente? Em gel, pode ser em pó, aí você faz uma misturinha, tá? E aí você vai colocando, aí não tem jeito, tá? O preto, realmente, ele vai dar um saborzinho que não é tão agradável assim. Mas o que acontece? Se você for usar um corante melhor, né? Que ele não fica tão amargo. Mas se você for usar o cacau black, cuidado pra não ficar muito amargo, né? Então, o que a gente faz? Com o corante ruim, fica fácil que você cobre ele nessa cor e depois passa o preto por cima, que não fica um cor tão ruim, né? Um sabor tão ruim. Agora, com o chantininho não dá. Você tem que fazer o chantininho todo preto. E avisa pro seu cliente que cores escuras, pretas, o marinho, azul claro, vermelho, você vai ficar com a boca inevitável, com a boca manchada. Então, assim, não tem jeito, tá, gente? Mas, assim, usando direitinho, algum corante bom, ele não fica amargo, não. Então, com cuidado, né? Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma espátula dessa normal. Vou pegar esse tom do azul vintage e vou colocar uma canadinha aqui, tá? Vou colocar uma canadinha aqui. E aí, eu vou colocando aqui aleatoriamente, tá, gente? Aleatoriamente. Vou passando. Se você usar aí, tiver quente, onde você for trabalhar, o que você pode fazer, passar e já pegar a espátula e já passar. Isso eu tô falando com o bonequinho, tá? O chantininho você vai fazer, mas com cuidado, tá? O chantininho, ele é muito leve. O bonequinho você faz, você tem mais a habilidade de fazer, porque ele tá gelado. Então, você vai conseguir fazer mais facilidade. Com o chantininho, você tem que fazer leveiro, senão ele vai misturar com o branco do chantininho e vai ficar uma cor que não é a cor que a gente quer, tá? Eu quero que fique manchado, assim. A gente vai fazendo um trabalho bem bacana, tá? E aí, eu vou fazendo isso aqui no bolo todo. Botei. Então, se tiver quente, você vai fazendo isso. Vai passando e vai passando a espátula, tá? Pra ir ficando mais lisinho, porque aqui é o efeito que eu quero dar pra esse bolo. Aqui, como tá no ar-condicionado, não vai dar diferença. Se tiver sujo, dá uma limpada. E aí, a gente vai fazendo assim. Vai ficar bem bacana, bem bonito esse efeito nesse bolo. E preto é aquela coisa, tem que saber combinar, né? Eu sempre falo, quando você for fazer um bolo, você for usar cores, é sempre importante você pegar uma paleta de cores, né? E trabalhar essa paleta de cores. Então, preto não combina, né? Fala que combina com tudo, mas no bolo, às vezes, fica... O negócio fica muito colorido demais. Vai ficar tipo carnaval, né? Então, cuidado com preto, tá? Muito cuidado. Vou botar mais um pouquinho do lado de cá. Mais a gente aqui. Então, gente, se tiverem dúvidas de método do curso, é só falar, tá, gente? E depois a gente vai falar sobre o preço. Quem aí tem dúvida sobre o preço do bolo, a gente vai falar no final da live, tá? Sobre isso. Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou botar um pouquinho na geladeira, só que eu vou colocar no congelador, porque eu quero que ele gere mais rápido, pra gente conseguir fazer o trabalho aqui, tá bom? Porque na geladeira vai demorar um pouquinho, e eu quero continuar falando com vocês, tá? Você coloca lá pra mim, no congelador. Gente, a história do bolo é aquela história, né? Eu, quando comecei com o bolo confeitado, eu não tinha a mínima ideia de que eu ia conseguir fazer bolos tão perfeitos e bolos tão gostosos. Então, a gente sonha, né? E eu o tempo todo a gente sonhando. Mas é aquela história, se a gente não começa, né? Não dá o primeiro passo, e não acredita na gente mesmo, ninguém vai acreditar. Então, assim, é uma coisa que tem que vir de dentro. Então, assim, eu sei que tem muita gente que tem medo de começar fazendo bolos confeitados, tem vergonha de divulgar. Eu tinha vergonha, tá? Eu tinha muita segurança que eu achava que o meu bolo não era tão bom assim. Será que eu sei fazer mesmo? Será que a minha massa é boa? Será que o meu recheio é bom? Aí você entrega pro cliente e fica, ai, meu Deus, será que ele vai gostar? Ah, eu não vou nem perguntar. E se ele não gostar? E se ele não gostou? E se o bolo não caiu? Sei lá, né? Aqueles medos, aquelas inseguranças normais de alguém que começa na confeitaria e não tem certeza se tá fazendo o trabalho direito, né? Então, são inseguranças normais da vida da gente. Só que acontece, se você tem essa insegurança, você quer isso pra sua vida, você quer transformar realmente a sua vida, né? Ter um negócio, ter um faturamento que realmente é pra você, sabe? Pra você acreditar no seu potencial, pra você... mudar a sua vida é começar, tá? Começa com o que você tem, como você pode, mas você tem que começar, né? Mas o que não deve fazer é você começar a reformar, achar e botar a culpa em todo mundo, em tudo, né? E não é assim. Ninguém é culpado, né? por nada. Seja na situação que você tiver, na dificuldade, algo aconteceu que não te agradou, que você tá triste, ninguém é culpado, né? A vida da gente é o tempo todo assim, a gente tem surpresas desagradáveis, tem surpresas positivas, não tem surpresas nenhuma, então assim, é o tempo todo assim, né? Então o que a gente tem que entender é que faz parte do processo, porque a única pessoa responsável pra que esse processo flua, que você evolua, que transforme em alguma coisa a sua vida, que mude de alguma forma a sua vida, é você mesmo que é responsável por isso, né? Então tem gente que não acredita no próprio potencial, é insegura e acredita que não pode fazer nada, que não consegue, né? Aqueles falam, ah, eu não consigo. Eu falava muito, era uma frase que eu falava e repetia muitas vezes, eu não consigo. Ah, não, eu não consigo. Até alguém fala pra mim, você já percebeu que você tá o tempo todo nisso, eu não consigo, eu não consigo? Você já pensou em falar coisas diferentes? Então fala diferente pra você, eu quero, eu vou conseguir, eu vou atrás, eu vou estudar, eu vou chegar lá, é isso que eu quero fazer. Começa a falar frases positivas pra você, sabe? Que mentalmente, isso vai transformando a sua vida em algo melhor, né? Não justifique, não questione, não reclame. Outra coisa que eu acho que é positiva pra vida da gente, é a gente sim, fazer uma reflexão. Isso ok, mas reclamar, questionar, culpar as outras pessoas de algo que só a sua responsabilidade é a sua vida. Aquela história, quem acredita em Deus, criador, energia, né? Você tem a sua vida, alguém te deu, o criador, Deus, você tem a sua, a vida é só sua, né? E você que permite que essa vida mude, que essa vida continue como está, que você está ali, que fica ali tudo bem, você que vai permitir isso. A única pessoa responsável pra que isso realmente mude, é você. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu marido, não é seu filho, ninguém vai ser mais responsável na sua vida do que você mesmo. A única coisa que as pessoas que estão em volta da gente, as pessoas que fazem parte da vida da gente, não importa o que seja da família, pessoas que passem na vida da gente, elas são responsáveis por um apoio, por uma palavra de carinho, né? Às vezes vai ter uma crítica, que aquela crítica faz você olhar com outros olhos. Então essas pessoas são responsáveis por isso, mas não pela sua vida, né? Então você que entenda, eu acho que é o momento das vezes a gente parar pra pensar sobre isso, e a gente não para pra pensar, né? Todo mundo tem uma força interior e é uma força muito forte, gente. Então entenda isso como a força que vai crescer se você tem o tipo. Ninguém vai fazer isso por você, é você mesmo. Então faça escolhas na sua vida pra sua evolução, sabe? Com propósito. Qual é o seu propósito na vida? O que você quer pra sua vida? Eu, quando comecei na confeitaria, eu nem entendia qual era o meu propósito ainda. Eu simplesmente queria fazer alguma coisa útil, né? Porque eu era boa mãe, era boa esposa, eu queria ter um negócio, eu queria ganhar o meu dinheiro. Eu queria pagar minhas coisas, comprar meu sapato, minha bolsa, minhas coisas. Eu queria o meu dinheiro, né? Porque pra mim era uma coisa que eu almejava e achava que sabe que eu consigo, meu marido trabalha, ganha bem, mas eu quero o meu dinheiro. Então foi assim, eu tô começando devagarinho, né? E hoje eu tô aqui dando aula. Então assim, foi uma coisa que lá atrás eu falei assim, eu gosto tanto de dar aula, eu sempre fui formada professora, né? De português e alemão. Então me formei professora, mas achava que assim, não, mas dá aula, gente. Ah, meu Deus. E quando veio a confeitaria, eu falei assim, é, eu posso dar aula de confeitaria. Eu falei, não, mas tá muito distante, não sei nem montar um bolo. Então eu fui estudando, eu fui estudando. Aquilo foi vindo ter um desejo meu. Lá no fundo eu tinha esse desejo, né? Mas se eu não tivesse começado, se eu não tivesse pelo menos pensado, poxa, eu posso fazer isso, eu não estaria aqui hoje falando com vocês, ensinando vocês sobre a confeitaria, sobre os bons confeitados perfeitos, sobre os brigadeiros em nosso cara, sobre os macarrons doces franceses, não ter ido pra França aprender, né, os doces franceses, pra mudar a minha vida. Então assim, são coisas, gente. A gente tem que ter escolhas na vida. E eu escolhi dar o primeiro passo e acreditar, mesmo que, mesmo que lá no fundo acreditar em mim. E aí eu dei o primeiro passo e fui seguindo e fui crescendo, né? E aí cada coisa que acontecia na minha vida de difícil, bolo que caía, bolo que era torto, rachava, massa que não dava certo, jogava tudo fora, sabe, chorava. Tudo isso aconteceu comigo. Tudo isso eu peguei pra mim, pro meu aprendizado, pra minha evolução e hoje eu tô aqui transformando a vida de várias mulheres. Eu falo mulheres que tem homem, mas tem pouco, tá? A gente, eles ficam até chateados depois, mas assim, a maioria são mulheres. Mulheres como eu, como você, que estão aqui me ouvindo, né? Então, é transformador e pra mim, hoje, eu consigo dizer que o meu propósito aqui é muito maior do que fazer doce pra uma festa, com um bolo na festa, com os doces na festa. Eu acho maravilhoso meus doces e meus bolos numa festa de casamento, numa festa de aniversário. E hoje, pra mim, meu propósito é muito maior. É poder ver os doces das minhas alunas nas festas de casamento, nas festas de aniversário. A minha emoção, a minha gratidão é muito maior, né? Então, é isso que eu falo pra vocês. No ponto e o propósito de vocês. Se é a confeitaria que você quer, acredita nisso que dá o primeiro passo. Sabe? Comece a fazer com o que você pode fazer. Agora, não justifique que você não tem condições, que você não pode, que fulano não te ajuda, que Beltrano não tá lá pra te apoiar. Você é a pessoa responsável pela sua mudança e transformação. Então, entenda isso, né? Dê o primeiro passo e acredite. E hoje, eu vou te mostrar que com o bolo você consegue faturar e ainda consegue ter o seu dinheiro pra você fazer essas coisas e não vai conseguir, não precisar tirar dinheiro do bolso pra pagar curso de confeitaria, gente. Tá? É muito simples. Eu sei que tem muita gente que hoje não tem condições, tá muito difícil, mas pensa nisso. Eu tô falando isso pra você pensar, sabe? Às vezes a gente reclama muito, mas busca no seu coração a sua vontade. Se hoje você não pode, tudo bem, né? Tudo bem. Mas pensa que isso é pra você, o seu conhecimento, tá? Porque aqui não tá só uma professora, né? Que vai ensinar um monte de receita de jogar e falar fora, se vira. Aqui tá uma amiga, uma professora, uma mentora, tá? Uma pessoa que vai construir a sua história, transformar a sua história numa história de evolução, tá? Na confeitaria, numa história de evolução, no seu potencial, na sua segurança, tá? É esse o meu propósito, tá? Além de ser uma professora, eu sou uma pessoa ali pra apoio. E as meninas, se elas tiverem aqui, elas podem falar isso pra vocês, né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Pensem, sabe? Para de justificar, para de reclamar, pense e comece a fazer. Se você não pode hoje, amanhã você vai poder. Mas pense, dê o primeiro passo hoje. E as minhas alunas, em um mês, elas começaram, dê o primeiro passo, em um mês, elas já estavam construindo, transformando a história da vida delas, né? Com a confeitaria, na casa delas. Então, pense bem, se é muito pra você, se é muito, tá muito distante pra você. Pense que, às vezes, o que tá muito distante, tá tão perto, tá do lado, que você não tá enxergando, né? Eu acho que é muito importante vocês falarem isso. Eu senti vontade de falar isso, eu acho que tem alguém que tá precisando ouvir essa história, tá bom? Então, eu vou lá pegar o bolo, né? Vamos pegar o bolo. E se vocês tiverem perguntas, aí vão falar enquanto eu pego o bolo lá. Peguei. Eu nem gosto de falar, né, gente? Nem gosto. Minhas alunas sabem, que a gente conversa bastante, é muito assunto. Vambora. Alguém já fez o body queen? Já trabalhou com o body queen? Cadê? Deixa eu botar. Vamos falando aí? Vou pegar aqui, agora eu vou fazer o quê? Vou colocar uma cor, até vou deixar mais um pouquinho lá. Vou pegar uma cor, bota lá pra mim, mais um pouquinho, enquanto eu faço. Vamos, gente! Faltou luz, pagou tudo aqui. Bem na hora, né? Bem na hora. Eu ia começar aqui. Faltou luz. É isso aí. Agora a gente volta, a gente volta mesmo assim, enquanto o povo vai voltando aí, porque fizeram, acabar com a nossa larga, não acabar não. Continua, né? Acho que é assustado quando eu falei tanto, gente. Falei muito com vocês, né? Mas vamos lá. Voltando aqui, o que é que eu fiz? Eu coloquei lá aquele cinza, né? Cinza não, azul vintage, né? Prena, só um minutinho, que tá um negócio aqui, rapidinho. Aí eu coloquei lá, no bolo, né? Coloquei uns pedacinhos mais nesse azul vintage aqui da Mix, né? Azul vintage, essa cor, porque ela fica assim, um azul, não sei se dá pra ver, acho que dá pra ver, né? Um azul meio, meio acinzentado, sabe? Ele fica um azul bem bonito, bem diferente. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um azul, que é o pose da Grand Chef, um azul, um pó, tá? Azul que da Grand Chef é azul só, não tem nome não. Eu vou colocar aqui porque eu quero uma cor mais escura, um tom de azul mais escuro, tá? Só um pouquinho, porque eu quero colocar ali um tom também, um azul mais escuro, só pra dar um efeito, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou misturar aqui, tá? Pra eu te mostrar qual a cor aqui que eu vou fazer pra gente colocar lá nele. Vou misturar aqui. Lembrando que toda vez que vocês forem usar corante em pó, o corante em pó ele demora um pouquinho pra chegar no tom. Então quando vocês colocam aqui o tom, espera um pouquinho, tá? O gel também, mas o corante em pó ele demora mais ainda. Então mistura, espera uns cinco minutinhos que ele vai escurecendo, tá? Então assim, não fica tacando toda hora não, porque senão ele vai escurecer demais e vai passar do tom que você quer, tá? É isso aí, faltou o Luiz, gente, faltou o Luiz, tô voltando, voltei, né? Fizeram pagar nossa live, eu nem terminei o bolo ainda, nem falei do preço do bolo, tem que falar o preço do bolo pra vocês? vocês vão ficar de queixo caído. Então aqui é barato o bolo, então assim, eu falo assim, o custo dele é muito barato, né? Então você consegue colocar e ganhar muito mais em cima dele. Ó, coloquei um tonzinho de azul mais escuro, vou colocar só mais um pouquinho mais, se eu quero um pouquinho mais escuro, tá? Só um pouquinho mais. Pode perguntar. Como ela descreveu, ela te falou o que é o Butter Queen? Ah, então, vamos lá, pra vocês que não conhecem o Butter Queen, o que que é o Butter Queen? É uma cobertura de bolo e ela, ela é a base de manteiga e merengue, tá? Você pode ter, usar tanto o merengue francês, quanto o merengue suíço, quanto o italiano, tá? Então você vai fazer um merengue, né? E vai acrescentar manteiga, mas precisa ser manteiga, tá? E sem sal. Se você for colocar sal, vai dar um gostinho diferente da manteiga. Então, eu sempre indico que essa louça é manteiga sem sal. Não é margarina, nessa cobertura não dá pra usar margarina, tá? Ela não vai ficar com essa estrutura e ela é muito boa de trabalhar porque você coloca ela na geladeira e ela fica dura e você consegue pegar o bolo na mão, fazer vários trabalhos, um extenso, sabe? Bem bacana. e assim, como falam, né? O pessoal fala, ah, mas manteiga é muito caro. Então assim, você não pode procurar no mercado, óbvio, né? Manteiga de boa qualidade, bataba, também são manteigas de boa qualidade e assim, procure mais baratas. Mas assim, se você, se o seu cliente não paga por uma cobertura que é diferente, ela é muito saborosa, você consegue saborizar, passa saborizante com várias coisas, né? Você tem, igual as minhas alunas, tem o chantilinho, tem o ganache, então assim, tem o naked cake que elas aprendem a montar e você, elas conseguem trabalhar com todo tipo de cobertura e aí você consegue atender o número maior de clientes. Mas o Butter Queen é essa cobertura, tá bem? E eu consigo fazer vários bumbos mais sofisticados, né? Que assim, eu não fico tão limitada, né? Com a cobertura do chantilinho, então você tem mais liberdade pra fazer vários trabalhos mais criativos, né? Com essa cobertura, tá? Mas esse aqui que eu tô fazendo com vocês hoje, vocês conseguem fazer também no chantilinho, também no ganache, tá bem? Só respeitar algumas coisas diferentes que eu vou tentar fazer outras lives também com essas coberturas pra vocês verem como é fácil de trabalhar. Eu escolhi essa que eu já tinha aqui e aí é tranquila, tá? Pra fazer, mas pode fazer pra qualquer um. Bom, tingi aqui o tom de azul que eu quero e vou pegar o meu bolo pra gente começar a continuar, né? Se não faltar luz, né? Que não pode. Vou lá pegar, já vou. Aí, gente, com o Butter Queen é isso que acontece. Você bota na geladeira, você consegue pegar o bolo na mão, apoiar, botar na caixa o bolo e não machucar o bolo, né? Fica mais fácil pra você transportar. Tá? Algumas coisas diferentes que ele tem no chantininho. O ganache também, se você coloca na geladeira ele fica duro, você consegue apoiar com a luva, colocar a mão, né? Pra não machucar o bolo. Ele fica mais resistente. Tanto é que tem gente até que faz blindagem de bolo com o ganache antes de passar o chantininho. Eu não indico que não precisa, só vai gastar dinheiro. Se você faz o chantininho com a técnica correta, com o método correto, não precisa de blindagem. O recheio correto, a massa estruturada, não tem nada disso. Só vai gastar dinheiro, tá? Não precisa blindar bolo pra fazer cobertura nem de bodequim nem de chantininho, tá? Então, assim, são coberturas que dá pra você trabalhar sem blindar. Só você ter a estrutura correta de um bolo, não precisa, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui com a espátula um pouquinho, né? E eu vou colocar aqui. Dá pra ver aqui, gente? Quem quiser tirar o comentário é só clicar no meio, tá? Eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho no meio da cobertura passada que eu fiz porque eu quero dar um efeito, né, de degradê nessa parte aqui. Então, eu vou fazendo todo esse trabalho aqui, tá bem? Vou dar um efeito de degradê. Então, é isso. Você pode fazer o chantininho, você não vai conseguir colocar na geladeira e ele ficar duro. Não vai ficar. Mas dá pra você fazer mais devagarinho, né? Pra não acabar misturando. Se você fizer com muita pressão na espátula, ela vai ficar, vai acabar se misturando, né? E aqui com o boracuinho mais quem tem mão pesada, o boracuinho é ótimo pra trabalhar. Então, você vai fazendo isso e tá tranquilo. Então, eu vou fazendo esse trabalho aqui e depois vou pegar a mesma coisa com a espátula, vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz com o outro. Então, o boracuinho é isso, gente. É uma cobertura e é deliciosa, tá? Eu sou apaixonada. Quando tem cliente que não gosta, aí você vai trabalhar com as coberturas que você gosta. Ó, passei a espátula, já dá pra ver, ela vai ficando bem alinhadinha, tá? Vai ficando bem retinha e não fica o efeito muito grosseiro. Ela fica bem delicada, tá? E não machuca a outra que a gente fez mais clara, tá bom? O que vai no chantininho? O que vai no chantininho? Chantininho e leite em pó, tá? Só isso. Aí você pode hidratar, né, conforme que você quer. Eu hidrato com leite condensado, tá? Mas é só isso aí. Leitinho. Leitinho e o chantininho. Só. Só que você tem que saber respeitar a proporção, tá? Porque se você coloca leitinho em pó demais, ele fica mole. Tudo isso, você tem que saber, né? O ponto correto do chantininho, na hora de bater, a quantidade que tá gelado antes de bater. Tem várias coisas aí que às vezes a gente vê, né, todo mundo fazendo, ah, é fácil. Quando vai fazer, dá ruim, né? Fica mole demais, ou fica duro demais, você tem que saber hidratar, saber até que ponto você pode hidratar, se você hidrata demais, ele fica mole, não dá ponto de bico, né? Se você bate de menos também, mesmo processo, tá bom? Então aí, é, que eu ensino no curso, ensino direitinho para os meninos. Mas aí você vai testando, né? Se você não puder entrar no curso, você vai testando. Às vezes vai dar ruim, vai dar errado, você vai poder espatular o bolo e vai ficar mole demais, o trabalho de bico é a mesma coisa, mas aí você vai testando, tá? Olha, fiz a camadinha aqui, o que eu vou fazer agora? Vou colocar na geladeira de novo porque eu vou fazer o preto agora, tá bom? Vou colocar o preto nessa cobertura, nesse bolo. Olha como ele já tá ficando bonito, ó, gente. Tá vendo? Fica, parece uma obra de arte, né? Lindo demais. Coloca lá pra mim enquanto eu vou conversando com as meninas. Mais do que vocês vão falando, né? E eu não enxergo daqui, só o meu suporte marido aí que vai falar pra vocês. Daqui a pouco eu respondo vocês. É lindo demais, gente. Fica um bolo maravilhoso. Ó, tem a outra minha, acho que foi até a Leisa, não foi a Leisa, que já fez com o chantilhinho também parecido com esse, né? Só que ele se mistura um pouco porque o chantilhinho ele é molinho, né? Então quando você não fazer, tem que fazer devagarinho pra não se misturar. Com o banho afim já fica mais fácil pra você fazer isso e dar esse efeito mesmo de camadas e de degradê no bolo, né? E então com o chantilhinho dá pra fazer, mas tem que ter mais cuidado um pouquinho, tá bom? E é isso. Mais dúvidas de cobertura? Ganache também. Ganache é a mesma coisa. É simples também de fazer. Eu só uso dois ingredientes no ganache. É creme de leite e chocolate. E aí você tem que saber a técnica e o equilíbrio correto dos ingredientes pra gente chegar no ponto correto, tá? Ó, esse bolo aqui, ó, Red Velvet também, que tá no curso também. Maravilhoso que você pode também tá fazendo com o buttercream, pode fazer com chantilhinho, né? Uma massa maravilhosa, tá? Mais dúvidas, gente? Ganache, eu escuto muito a gente falar posso fazer com fracionado, né? Aquela história, né? Vou repetir de novo que eu sei que tem muita diferença. Ah, mas tem gente que blinda, né? Bolo com ganache com fracionado que fica mais resistente. Gente, não precisa fracionado, não é chocolate. Aí você acaba diminuindo a qualidade do seu bolo, né? E às vezes o cliente vai comer o seu bolo vai achar que é igual pão de padaria, igual pão de supermercado, né? E aí ele vai valorizar o seu produto. Então, às vezes acontece muito de vocês aí fazerem um bolo, né? E colocar até mocificante na massa, mocificante no chantilly tem gente que coloca e aí o cliente vai comer o seu bolo e não volta. Fala que tá caro o seu bolo tá porque o produto que você tá usando não é produto de qualidade. Se comparando as padarias com os produtos que as padarias usam é justamente esse, né? E aí o que acontece? Quando ele vai comer esse bolo ele vai levar do bolo da padaria. Falei, nossa, mas eu paguei tão caro com o bolo com aquela menina mas o sabor é igual da padaria não vou comprar não. Vou voltar na padaria e vou comprar aquele bolo que é mais barato, tá bom? Então assim, é muito importante vocês verem sim a qualidade porque vocês conseguem agregar valor, né? Essa massa que eu fiz ali aquela massa de bolo tem 20 centímetros pra quem não começou a ouvir a live que caiu, né? Eu falei aquela massa tem 20 centímetros. A massa a minha massa lucrativa ela tem a massa de 15 centímetros eu custo só na massa meu custo que eu gasto pra fazer a massa de 15 centímetros é menos de 3 reais, tá? Uma massa daquela é um pouco menos de 6 reais uma massa de 20 centímetros, gente. Então, olha só olha o tão pouco que eu gasto pra fazer uma massa de bolo uma massa de bolo que os alunos podem falar aí e os meus clientes quando eu saio eu parei de fazer ficaram desesperados porque é uma massa muito saborosa você monta bolo de andar monta qualquer tipo de bolo tem saborizações de nozes que agora tá entrando no curso as meninas que não sabem tá atualizando o curso tá entrando massa de nozes dessa massa lucrativa tá entrando massa de black bem chocolate bem pretinho parece até um brownie a massa sabe tão pretinho que é então assim tem massa de sabor de limão tem de baunilha tem de chocolate normal mesmo quer dizer uma massa pra você fazer infinidade de sabores né então assim você pode montar bolo alto bolo baixo bolo igual a esse esse bolo eu fiz com duas camadas de recheio né você deve ter que a gente corte depois no final pra vocês verem tá bom e é isso pega lá que eu acho que já dá pra fazer a outra camadinha tá então assim é importante vocês terem assim receitas lucrativas que você consiga agregar valor né e colocar o recheio a gente vai falar quanto que vocês vão acreditar quando eu finalizar esse bolo vocês não vão acreditar quanto que eu gasto pra fazer nesse bolo tá e quanto que eu posso ganhar nele que vocês vão poder ganhar nesse bolo também por conta das receitas que são lucrativas né então vocês vão ver e as minhas alunas estão de prova aí pra falar com vocês vamos lá voltando aqui agora vem o preto preto eu vou falar do pretinho gente pretinho difícil de tingir vamos lá quando você vai fazer tingir a cor preta né essa cor preta aqui o que que acontece tanto o bolefinho quanto o chantininho né fica mais difícil de tingir fica mais difícil de tingir porque é com mais de uma cor clara né até você chegar nesse fundo preto então assim o que você pode fazer pra tingir de preto é você pegar colocar azul marinho né e começar a tingir pra chegar nesse tom ou você pode colocar é um cacau black também né que é aquele chocolate que é que é mais pretinho e conseguir como base começar a colocar aqui pra poder dar como base pra ele chegar no preto aqui aí você vai colocando os corantes não indica colocar tudo em gel coloca o corante em pó e aí você vai chegar no ponto que você quer mais fácil tá bom e não vai ficar tão molho o seu chantininho não vai ficar com um sabor muito ruim tá bom então o segredo do preto é esse tá então cuidado no óleo que você tingir não vai botar tacar preto só faz um fundo nele ou com cacau black ou com azul marinho faz um fundo mais escuro pra você depois colocando a cor preta tá bom e aí usa o corante de qualidade tá eu indico o Grand Chef e Mix que pra mim são os melhores tá bom então vamos lá vamos botar o pretinho básico aqui mesmo processo tá eu vou colocar aqui em cima aqui que eu quero dar uma manchadinha né vou fazer uma brincadeirinha aqui e aí gente criar bolo é criação né gente a mancha é criatividade então quanto mais você cria não tem dinheiro não tem dinheiro para ficar fazendo bolo postar né toda hora então assim igual eu falo com as alunas se você tem uma massa que te custa menos de 10 reais para você fazer e você postar o seu cliente se interessar pelo seu bolo né eu faço né ou então você vai criar começa a pegar o isopor e começa criando só que o isopor é mais difícil para você espatular você não tem a mesma técnica né o bolo mais pesado você consegue fazer a mesma força e aprender certinho né a força que você vai fazer no bolo né então o que acontece com o isopor você não tem aí na hora que você faz o isopor você aprende aquela pressão aí quando você chega na hora do bolo o que acontece a pressão é diferente e aí não fica tão lisinho fica marcado aí você fica desesperada então assim é investimento né para você então faz um bolinho barato faz aquele recheio barato né que aí você consegue fazer e começar a praticar né e aí é criatividade porque aí que você posta o seu cliente ver dá vontade nele agora se você não posta veio ver e aí acabou a história não vai saber se você faz olha gente estou mesmo tá ficando lindo olha a coisa linda eita vambora gente terceira vez terceira vez hoje o negócio tá tá desse a luz aqui não tá deixando não vou te falar mas eu vou a gente vai terminar esse bolo hoje vamos falar sobre precificação desse bolo hein hoje tem hoje vai render bastante seu lar vai ficar até dez horas da noite vambora vamos voltando aí enquanto eu pego o bolo tá gente vou pegar o bolo de terminar que eu trabalhei enquanto eu falo sobre precificação você pega o computador ali pra mim porque eu vou enquanto o pessoal vai voltando e aí eu vou falando sobre precificação bota aqui pra mim e aí vão voltando gente vão voltando eu vou pegar o bolo pra gente voltar a falar sobre bom peguei meu bolo eu quero fazer um negocinho aqui porque eu gosto né gosto de dar um brilho aqui ele tá bonito assim tá bonitão vocês vêm de perto tá dando pra ver ó que coisa linda tá vendo detalhezinho meio lindo vamos fazer aqui vou tentar fazer aqui rapidinho enquanto o pessoal vai voltando eu vou botar um douradinho aqui só umas douradinhas aqui desse efeito né onde tá as voltinhas eu vou colocar aqui no preto mesmo tá um dourado pra dar um efeito um brilho sabe gente fica muito bonito você fazer esse efeito pega um pincelzinho leve tá pra fazer esse trabalho ó não sei se dá pra ver esse pincel aqui 16 da Condor 427 427 da Condor tá e aí eu vou fazendo aqui cuidado na hora de colocar esse aqui é dourado tá gente que eu tô colocando aqui meu dourado até acabou tô usando tô tentando usar aqui vamos ver se ele vai deixar eu usar aqui porque é bom colocar bastante pozinho e menos vodka né menos algo de cereais né senão não fica douradinho tá então a gente vai fazendo esse trabalho pra dar só um pãozinho de dourado pra ficar mais bonito esse bolo e aí enquanto vocês vão voltando aí ó o negócio não tá não não bota botar mais um pouquinho isso aqui é um trabalho que a gente vai fazendo eu vou fazendo um pouquinho porque eu quero falar a importância de depois eu termino ele aqui essa parte do douradinho deixei só aqui a frente dei pra mostrar pra vocês depois mostrar essa parte do dourado depois eu termino ele por quê? aqui eu posso se eu quiser colocar aqui eu tenho os macarrons aqui tá eu tenho os macarrons é isso aqui tá gente pra quem não conhece macarrão é isso aqui é um docinho que ele ele tem uma uma base é um doce francês tá porque a base dele é um merengue como o baracuim também é um merengue só que ele é crescido de farinha de amêndoas então ele só é é tipo como se fosse um suspiro nosso brasileiro né só que suspiro só é um merengue né aqui a gente acrescenta farinha de amêndoas então ele tem um sabor super leve e ele tem um pezinho sabe ele é um pezinho doce muito muito é pedido pra casamento tá casamento 15 anos todo mundo é doido nesse docinho esse aqui é um docinho eu fiz esse curso tá vendo ele tem duas cores então é um doce cara dá todo o diferencial gente na confeitaria se você faz um doce desse todo o cliente sabe que você é um confeiteiro e tem diferencial diferente no mercado por quê nem todo mundo faz né ele é um doce diferente então as pessoas vai chamar porque ele é muito bonito então chama atenção então quem faz um doce desse tem um diferencial no mercado por isso que ele tá de bônus no meu curso é um dos bônus do meu curso né além desse bônus tem um bônus também do brigadeiro por meio brigadeiro que não açucara tá brigadeiro que fica 90 dias congelado 20 dias na geladeira e até 10 dias fora da geladeira na brateleira e ele não açucara tá bom e eu monto também um kit de degustação que os alunos vão ter aulas ao vivo depois da tarde a páscoa já vai ter aula ao vivo onde eu vou ensinar a montar esse kit de degustação com mais de 16 sabores são 20 sabores na verdade de doces finos tá que é um kit de degustação pra você ter e oferecer pro seu cliente pra ele fechar casamento fechar aniversário que a gente tá no momento que tão em casa mas vai voltar casar todo mundo que tá casando aniversário todo mundo faz então assim é o momento pra aprender e que quando voltar já tá todo mundo já fazendo festa e mesmo que você não tá pensando num evento grande mais 20 doces as pessoas encomendam eu vendi muito doce ano passado nessa mesma época pra as pessoas consumirem em casa pra presentear né quem tá em casa é um aniversário que não pode ir presenteia com os docinhos presenteia com bons docinhos com quantidade menores tá bom então é muito importante vocês terem isso no seu cardápio tá bom que é diferente ó gente posso colocar aqui ó olha que coisa linda vou colocar aqui um buquezinho aqui tá vou arrumar aqui o meu bolinho a luz vai deixar porque ela tem que deixar eu terminar esse bolo hoje a gente fala do preço desse bolo né não ó vou colocar aqui um pouquinho de boletim pra eu colar esse meu esse meu buque aqui tá coloco um pouquinho aqui pro colar sempre flores né tenha cuidado limpa as flores tá pra utilizar eu vou colocar as flores aqui e vou colocar também o meu macarrão aqui do lado pra dar um efeito também legal né bem bonito sofisticado não é todo mundo que faz esse doce então é um diferencial né quem consegue fazer vou colocar um palito aqui gente esse bolo sem a decoração só só com a parte da barra com o boletim eu sempre falo com os alunos decoração de bolo é a parte tá porque depende do que o cliente quer então quando você vai cobrar né vai falar o preço do bolo pro seu cliente você pergunte primeiro o que ele quer né qual é a decoração que ele quer porque imagina você olha que coisa mais linda gente olha esse bolo lindo é o print vamos fazer um print antes de terminar olha o print que coisa linda faz um print que eu marco vocês olha só gente depois eu faço outro vocês não conseguiram ó esse bolo então quando você o cliente pedir um orçamento pra você ah eu quero um bolo pra eu quero um bolo pro dia 26 vamos supor a primeira coisa que você pergunta pra ele pra quantas pessoas é sua festa aí ele vai dizer ah eu convidei 20 pessoas né aí ele fala olha eu tenho um bolo que atende até 15 pessoas né 15 patias não vai ser pessoas não 15 patias e tem um bolo que atende até 25 patias que é esse bolo aqui tá bem já fiz uma live cortou um bolo de 15 centímetros que rendeu até 17 patias gente fatias pra festa não é fatia pra você jantar um bolo ou almoçar um bolo tá bom então você deixa isso bem claro pro seu cliente são fatias de festas fatias finas então se você consome muito bolo vai ser a quantidade menor eu cortei também um bolo como o cliente corta rendeu 8 fatias né então assim do jeito que o cliente corta aquele 3 dedos de fatia rende 8 mais fatias pra festa rende 15 fatias 17 fatias rendeu aqui que você viu se não viu vai lá e vê no gtv que eu cortei aqui ao vivo com vocês tá bom então esse bolo aqui rende até 25 patias de 20 a 25 deixa isso bem claro pro seu cliente então vai atender pra sua festa que ainda vai sobrar um pouquinho né de bolo agora se as pessoas não consomem tanto bolo ah não o pessoal aqui só quer catar um bolinho de parabéns então você recomenda o de 15 centímetros que vai render até 15 fatias ok ah Vanessa mas por quilo eu vendo por quilo amor o cliente não sabe quanto tem um quilo entendeu quem vende quilo é supermercado padaria o cliente não tem nem ideia de quanto tem um bolo de um quilo qual o tamanho vai te perguntar de novo olha o problema que você vai causar quando você fala que você vende um quilo ah meu quilo é 60 reais aí ele vai perguntar de novo mas quanto é que é o quilo qual o tamanho do bolo não tá melhor você falar o tamanho do bolo e o preço desse bolo você entendeu então o quilo ele não tem ideia de quanto é um quilo um quilo pra ele pode ser muito mas pode ser pouco um quilo de carne é diferente do quilo de arroz né no visual é um quilo mas no visual é diferente né então entenda isso o cliente não tem noção de peso ele tem noção do preço e quanto atende ele então quando você fala que esse preço vai atender 15 pessoas ele entendeu acabou a história esse preço vai atender 25 pessoas ele entendeu acabou a história ah mas então minha fatia de bolo vai ser 8 reais não você não vende fatia você vende bolo inteiro se você for vender fatia você vai vender igual confeitaria que é 15, 20 reais uma fatia de bolo aquele bolo de três dele né aquele bolo lá da confeitaria você não vende fatia você vende bolo inteiro confeitado então entenda assim então é o bolo inteiro que você vende pra ele rende de 10 é 15 fatias mas quanto é fatia não, eu vende o bolo inteiro né a fatia é o lugar não sei que você for vender fatia e você falar é outra história tá bom porque aí tem a embalagem tem a sacolinha que você vai colocar é outra história é outra precificação tá bom então um bolo desse sem a decoração tá gente então quando eu faço o cliente que a gente quer aí eu falo pra ele você quer qual tipo de decoração aí eu quero com flores então beleza qual o tipo de flores rosas aí eu sei mais ou menos quanto me custa as rosas então um buquê de rosas com as cromélias que é essa aqui vamos supor me custa aí só o buquê vai dar aí 30 reais fala pra ele né então o meu bolo vai ser esse bolo aqui gente com essa massa de 20 centímetros de 20 centímetros com o recheio de chocolate que eu usei aqui a cobertura de buttercream me custou 46 reais tá bom ele me custou sem as rosas sem os macarrons tá se o cliente quiser eu vou falar a decoração vai te custar 30 reais a mais porque a decoração ah não eu quero ser decoração ok você não é florista você não vende flor então você não ganha nas flores você ganha no bolo tá bom você coloca lá só a porcentagem administrativa das flores é o trabalho de você ter ligado pra agricultura é o trabalho de você ter ido lá buscar né gastou ônibus gastou combustível então você coloca 11% em cima das flores que não são suas tá bem você não ganha em cima das flores você ganha em cima do bolo então se esse bolo de baixo sem a decoração só pra parte bonita que a gente fez aqui se esse bolo me custou 46 reais quanto que eu vendo valer esse esse bolo eu tô falando custou pra mim tá gente o meu material que eu comprei aqui na minha cidade aí você vai ter que fazer a precificação aí confere lá no meu curso tem uma planilha tudo de bônus pros meus alunos elas sabem vai só colocar os ingredientes lá que a planilha faz pra ela a conta todinha já sai com o preço de porcentagem administrativa de mão de obra de porcentagem de desperdício já sai tudo prontinho tá bom então você vai ter que fazer isso com a mãozinha e aí você faz quanto que te custou esse bolo me custou 46 reais quanto que eu vendo gente se eu vender esse bolo ganhando 100% de lucro nesse bolo aqui olha lá que eu anotei lá que eu não tô não sou boa de cabeça de conta não anotei ó eu vendendo esse bolo é 100% ganhando 100% de lucro eu vendo esse bolo por 92 reais tá esse bolo de 20 centímetros eu vou vender por 92 reais ganhando 100% tá aí você me fala ai Vanessa mas na minha cidade meu cliente vai achar um bolo de 25 fatias por 92 reais então minha linda você vai fazer o que? você vai ter que ter outro produto pra oferecer pra ele porque com essa cobertura de Butter Queen você vai ganhar 100% você vai vender por 92 reais as minhas alunas oferecem naked cake que é mais barato oferece com cobertura de chantininho elas oferecem o gramate vai ser o mesmo preço que o Butter Queen porque é mais ou menos a mesma coisa tá bem? mas as minhas alunas não ganham 100% elas ganham muito mais que isso porque um bolo desse você não conta em padaria você não conta em supermercado um bolo desse maravilhoso desse jeito você não importa então você vai ganhar se você ganhar 200% um bolo de 20 centímetros você vai vender por 138 reais então gente o que eu falo com vocês ganhando 200% no bolo de festa lindo desse jeito né? você não vai vender? ah não vendo então faz o seu cliente seu cliente achou caro olha eu tenho um bolo naked cake que eu consigo fazer mais barato porque o bolo naked cake sai mais barato porque ele não tem essa cobertura toda ele só tem um pouquinho de ganache por cima sai muito mais barato você tem um produto carro chefe pra aquele cliente chegar pra você com pouco dinheiro ah não mas ah não também tá caro pra mim então tem lá na padaria que o bolo mais barato no mercado eu vi lá que o quilo lá tá 60 reais não tá tão barato mas tá 10 reais mais barato vamos supor assim entendeu? aí ele fala ah mas eu não lá ele não faz personalizada aqui eu faço eu emprego os brigadeiros seu bolo vai chegar na festa seus clientes vão gostar seus convidados vão gostar tenho certeza que vai chegar lindão desse jeito na sua mesa o cliente sabe que você é um confeiteiro que tem diferencial tá você não abre mão do seu preço porque você sabe quanto te custou pra você fazer esse bolo tá então assim quando você sabe quanto te custa aqui você sabe que você não pode diminuir o preço né porque você vai tirar do seu bolso então não é assim tá bom? então se você com esse mesmo bolo você quer ganhar mais você consegue colocar 300% você vai vender esse bolo por 184 reais só no bolo gente olha só 300% você consegue 184 reais aí você me fala com um bolo de 20 centímetros você não consegue vender por 184 reais então assim o bolo nem de que que eu ainda consigo vender eu consigo ganhar mais valor ainda que eu gasto menos e o cliente paga por isso tá então gente prestem bem atenção com um bolo desse você consegue vender um bolo por mês você vende ganhando 200% a 138 reais você vende um bolo de 20 centímetros você consegue ainda pagar meu custo e ainda ter dinheiro para pagar as suas coisas comprar mais material para você vender de novo com um bolo gente minha aluna não vende só um bolo por mês não nenhuma dos meus alunos vende só um bolo se ela produz ele faz tudo que eu peço para elas fazerem que tem desafio no curso elas conseguem vender muito mais elas podem até desenvolver o desafio que eu falo para elas elas começam a postar os bolos fazer os bolos os clientes vão lá todos os clientes começam um vai atrás do outro um vai atrás do outro e vende sempre mais que um bolo por mês então é essa que é a ideia só reclama fica reclamando as pessoas que não conseguem ver valor nas coisas vê que o seu trabalho com o seu trabalho você consegue aí está produzindo e está tendo a função da independência financeira fazendo um bolso lindo desse jeito vou mostrar bem de pertinho de novo para vocês verem olha só olha que coisa mais linda gente agora me diz quem é na sua cidade que faz um bolo tão lindo que ele é esse te garanto que não é todo mundo né não é todo mundo que consegue agregar valor num bolo desse então assim você consegue esse bolo me custou 46 reais e olha o tanto que eu consigo ganhar desse bolo né eu não vendia o meu ganho lá não não via eu ganhava sabe o quanto 400% desse bolo sabe por que eu ganhava 400% porque eu já tinha meu nome e eu você acha que eu comecei vendendo ganhando 400% não eu comecei vendendo menos ganhando menos mas como é que você faz meu nome começando eu fiz meu nome começando as pessoas começam a ver valor nos bolos agora se eu não produzo eu produzo o bolo mais ou menos aquele bolo que cai massa racha que esfarela né aquele bolo torto é o bolo cabissudo que eu já mostrei aqui o bolinho cabissudo o que acontece é que o seu cliente não valoriza o seu trabalho se você usa produto de má qualidade o seu cliente vai te comparar com a daria vai te comparar com o seu mercado ele não vai ver valor no seu bolo e aí ele vai te desvalorizar mas quem é o culpado disso é você que não está fazendo o trabalho direito então pense nisso antes de produzir tá o seu cliente não é um saquinho de dinheiro com perninha gente ele é um cliente que quer comer um produto bom ele quer ser bem atendido ele quer comprar de você porque ele quer um diferencial se ele não fizesse um diferencial ele ia pra padaria ia pro seu mercado se ele chamou você porque ele tem um diferencial ele quer alguma coisa diferente de você então mostre pra ele que você é diferente faça um orçamento pra ele que caiba no bolso dele mas que você seja justo pra você também e use produtos que nem esse bolos lindos que nem esse pra agregar valor ao seu produto e não tem ninguém mais reclamando de preço eu nunca tive cliente reclamando de preço pra mim porque os meus produtos eram produtos valorizados não era todo mundo que fazia não entendeu então eu tinha tem uma cartela de bolo que as minhas alunas fazem que consegue desde o cliente que tem pouco pra pagar e o cliente que tem muito pra pagar você que consegue agregar valor e vender pra todo tipo de cliente então o cliente chega até você você vai fechar o orçamento você vai ter bolo com ele a não ser que você não ofereça nada e não tenha na sua internet fotos nenhumas de bolo aí nem sabe o que você faz você é capaz de fazer né então pensem nisso tá se você quer realmente mudar o que tá acontecendo na sua vida nesse momento você tá conseguindo insegura não consegue fazer não consegue ter cliente não consegue ter encomendas as pessoas chegam reclamam que tá caro porque alguma coisa tá errada então procure ver isso faça uma análise em você mesmo né procure ver o que tá errado em você e mude agora se você continua do jeito que você tá você vai ficar aí mês que vem você vai tá do mesmo jeito no outro mês você vai tá do mesmo jeito final do ano chega você vai tá do mesmo jeito muda essa história gente vambora vamos resolver aí e vamos mudar isso vamos começar a ter cliente vamos começar a fazer bônus que realmente as pessoas queiram na mesa de festa né vamos procurar vamos fazer coisas realmente que tenham valor e é simples assim tá bom aqui eu só falo verdades e tá aqui vocês tão vendo né vamos lá pro print de novo ó o print lindo olha que bônus maravilhoso gente ai que lindo lindo demais né perguntas meus amores nada de perguntas vou tirar foto depois que eu vou postar pra vocês lindo demais né gente então é isso tá sem desculpas né hashtag sem desculpa vambora vambora pra partir pra frente partir pra evolução tá bom hoje faltou nos três vezes mais na voltão tá e é isso aí gente muito obrigado pelo dia de hoje também esse bolo maravilhoso tá bom e é isso aí agora eu vou voltar lá com o meu suporte com meus alunos que elas tão fredetes pro lá que o negócio tá bonito beijo grande gente tchau tchau